Música Alterar a ordem de aplicação de prova física em concurso não configura prejuízo para o candidato. A decisão é dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou o mandado de segurança de candidatos a concurso de agente prisional, que alegaram ter sido prejudicados por alteração na prova física. O caso chegou ao STJ depois que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso extinguiu o processo por não terem sido apresentadas provas de que as alterações tenham causado prejuízo aos candidatos. Esse advogado explica que entrar com o mandado de segurança, nesse caso, pode não ser a melhor opção. Penso eu que a avaliação correta seria uma ação sobre o rito ordinário, porque é uma ação que permite uma dilação probatória e não exige uma prova pré-constituída, diferentemente do que o mandado de segurança, cuja lei é a 12.16 de 2009, exige isso e não foi apresentado, pelo menos no entendimento dos ministros. Então, eles deferiram sem resolução de mérito a questão. De acordo com o processo, os candidatos alegaram que o concurso tinha quatro etapas para o teste de aptidão física, devendo ser aplicadas na ordem que previa o edital. Mas o edital complementar alterou a ordem dos testes. A mudança, segundo os candidatos, prejudicou a preparação para avaliação e, por isso, eles entraram com o mandado de segurança para a prova ser anulada. Mas o relator do caso no STJ, ministro Sérgio Coquina, entendeu que a decisão da segunda instância, baseada na impossibilidade de aumentar o prazo para a produção de provas, não destoa da jurisprudência pacífica do STJ. O ministro disse ainda que a alteração na ordem de aplicação de provas de teste físico, desde que é anunciada com antecedência e nos termos admitidos pelo edital do concurso, não viola o direito dos candidatos. Esse preparador físico, que já condicionou mais de 50 candidatos para concurso, diz que é preciso ficar atento às possíveis alterações do edital. Na minha experiência, acredito que a gente tem que sempre acompanhar o edital. É a primeira regra, acompanhar o edital, ver as possíveis modificações. Geralmente, você trata uma estratégia que já é de um edital já lançado alguns meses antes e, se acontece essa mudança, acontece um desequilíbrio realmente na estratégia. E aí cabe, eu acho que nem todo candidato pode arcar com o investimento de um profissional. E aí, no meu caso mesmo, com essas mudanças, uma estratégia eu consigo variar ali em três semanas, alguma coisa assim.